Oi gente, como vocês estão? Eu estou muito bem, hoje eu vim gravar mais vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um haul, tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. É a primeira vez que eu trago vídeo de haul pro canal e gente, sério, eu já queria ter trago um dia assim há muito, muito tempo. Todas as roupas que eu vou mostrar aqui eu comprei lá na Primark. Algumas roupas estão sem etiquetas porque a minha mãe já lavou. Umas vocês já viram no meu Instagram porque eu não consegui esperar e fui tirar foto com a roupa, já usei a roupa e tudo. Mas enfim. Bom gente, a primeira peça é esse bode maravilhoso. Ele parece que essa parte é de trás por causa do fecho e por causa dessa lista, só que não é a parte de trás. A segunda peça é esse bode cinza, gente, o conceito do bode. Vocês não estão entendendo. Olha isso, que lindo. Ele é tão simples assim, cinza. O tecido dele é maravilhoso, o do outro também é maravilhoso, só que esse daqui é mais macio. Esse daqui, ele é, mas ele não é tão macio, ó. O tecido dele é mais assim. Estou muito apaixonada por esse bode. A próxima peça é um top que parece um cropped e eu vou usar como cropped. E ele é lindo, gente. A cor dele. Muito linda. Não sei se vai estar dando pra vocês verem certinho a cor. A próxima peça é um cropped muito lindo. Ele é de academia, não parece, mas ele é de academia. Esse cropped é simplesmente perfeito. Olha essa estampa. A próxima blusa. Ó, eu queria muito uma blusa dessa. É nesse estilo. É o Show Paul e ela é muito linda. A próxima peça é uma blusinha de manga. É essa daqui. Super simples, gente, não tem nada. Ela é toda preta. Agora eu vou começar a mostrar as calças pra vocês. Bom, a primeira calça é uma calça jeans. É essa jeans aqui. Com a lavagem mais clara de jeans. Essa calça é simplesmente perfeita. Vocês não estão entendendo. Olha. Ela é assim. Ela é mon jeans. A próxima peça é uma blusa que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Olha isso. Que perfeição. Nossa, essa blusa é muito style, sério. Olha. Ela é assim, toda preta. Tem esse desenho na frente. E atrás ela não tem nada. A próxima peça é uma calça. Eu não sei o nome dessas calças, mas tá muito em alta. No meu ponto de vista social, que tem esses botãozinhos assim, ó. E ela é assim embaixo, olha. E atrás ela tem esse elástico. E na frente ela é assim, olha. A última calça. Essa calça tem o meu coração. Sério, vocês não estão entendendo quão perfeita ela é. Ela é assim, ó. Eu já postei foto com ela no Instagram. E eu usei ela no Natal também. Quem já assistiu o vídeo do Arrume-se Comigo do Natal, já viu. Ela é assim, olha. Aí aqui ela tem um bolso. Ela é uma calça cargo. Aqui ela tem esse negocinho pra ajustar, mas eu deixo ela assim, mais solta mesmo. E atrás ela tem esses bolsos. Gente, super style. Eu também comprei essa leg pra fazer educação física. Gente, eu e a minha mãe tinha pegado a mesma leg, da mesma cor. Só que a minha mãe deixou a dela. E eu, né, ia levar, ia trazer a minha. E aí eu não vi o tamanho, mas eu peguei no tamanho errado. Esse é o L e eu ia pegar o M. Só que minha mãe trocou, deixou a minha lá e pegou essa, que é a dela. Mas essa é a minha. E ficou boa, não ficou caindo nem nada. A próxima peça é essa blusa de frio. Super style. Ela é toda cinza. Só tem esse detalhe aqui. Mas de resto, ela é assim. E a próxima blusa também, ela é bem simples. Ela é toda branca. Não tem nada. Eu tenho uma blusa toda branca, só que ela tem capuz. E tem o símbolo da Nike aqui. E aí eu criei uma toda branca. Toda, toda branca. E aí eu peguei essa, que é perfeita. Eu tava querendo muito uma blusa preta. Ou preta de zíper, toda preta. Porque eu não tenho. E aí eu comprei, eu achei essa blusa. Gente, é porque é muito grande. Mas eu achei essa blusa. E ela é simplesmente perfeita. Ela só tem um detalhe. Que é aqui do lado. Que é aqui atrás, na verdade. E a última peça era o que eu mais tava querendo. Tava procurando demais. Porque eu queria muito. Eu vejo muitas pessoas usando. Muitas blogueiras de moda usando também. Que é a famosa puffer. Que está super em alta e tudo. E ela é super estilosa. E aí eu comprei uma. Também já postei foto com ela. Eu comprei essa puffer. Simplesmente perfeita. Olha. Muito linda. Ó, sejamos sinceros. Na hora que eu vi ela. Porque ela tem esse detalhe mais diferente assim. Eu falei assim. Ai mãe, eu não queria assim. Eu queria aquela reta. Porque isso parece uma coxa de edredom. Isso parece um negócio pra colocar na cama. Porque realmente parece, gente. Mas aí. Não, vou levar. Porque é a única que eu mais gostei. E tudo bem. Aí eu cheguei em casa, né. Entrei no Instagram. E vi o histórico de uma menina. E ela repostada. Uma foto de uma... Não sei quem que era. Mas era uma menina que tinha uma... Ela tava com uma calça. Puffer nesse estilo. Com esse... Com esse mesmo modelo. Tipo, riscado assim. E tá com uma calça e com uma blusa assim. Aí eu já fiquei... Perfeita. Aí agora eu amo, gente. Foi a melhor escolha que eu já fiz. Bom, essas foram as roupas que eu comprei. Últimas coisinhas. Eu comprei... Eu comprei não, né. Minha mãe comprou essas meias. Ó. Que tá escrito no Bad Vibes. E essa do sorrisinho. Essa é perfeita, gente. Olha. Ela tem um sorrisinho. E essa, Good Vibes. Minha mãe que comprou porque... E me deu três. Porque ela falou que eu só penso nas roupas. E eu não penso no resto. E meia. Calcinha. E sutiã, essas coisas. E aí ela me deu essas três meias. E a última coisa que eu comprei. Tem duas últimas coisas, na verdade. Tava esquecendo de uma coisa. A penúltima coisa que eu comprei foi esses cílios postiços. Tá faltando um porque eu arranquei. Mas ele está aqui dentro. Jogo eu, né. Se eu não perdi, ele tá aqui dentro. E a última coisa. Gente, comprei essa bag rosa. Choque. Linda, perfeita e maravilhosa. Dentro ela é assim. E também tem a opção de você usar ela. Assim, né. Tudo. Gente, ela é muito linda, sério. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar as notificações. Pra vocês receberem vídeo assim que eu postar. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais também. Que vai estar aqui embaixo, na descrição. E também vai estar aparecendo aqui na tela. E foi isso. Eu amei trazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem muito desse tipo de vídeo. Pra eu trazer mais. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.